Essa é a placa de uma TV Philp, LED 69, eu vou trocar este CI, pode ver ele é soldado por baixo, é o CI da fonte, este aqui, então como ele é soldado por baixo eu coloquei na máquina de IBGE, para dar um pré-aquecimento na placa, um pré-retem, pré-aquecimento, eu vou largar ele aqui em um pouco de fluxo, antes de colocá-lo e vamos lá, vamos a substituição propriamente dita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com a máquina está pré-aquecida, é jogo rápido. Está aí, substituído o CI. Logo após substituído, você vai com... E preenche com... Estanho. Com o ferro de solda, preenche com estanho, então... O thermal pad dele, que tem um orifício maior, por trás da placa. Para dissipar, legal, né? Está ali, bonitinho, trocadinho. A placa é firmada na tampa de trás da TV, então vamos montar a placa aqui e fazer o teste. E a TV em questão é esta aqui, PTV 32E21. Amigos, estou fazendo este pequeno vídeo aqui só para mostrar o seguinte. Sempre que você vai testar uma fonte de uma TV, quando ela se desliga... A TV com o tempo reinicia, coisa assim, que o defeito seja com fonte... Eu estou alimentando esta TV com uma fonte externa no momento. Ela está com 720 mAh no 24V. E está com 650 mAh no 12V, ok? Então, aí eu estou com sinal de antena. Então, sempre que vocês forem fazer um teste de fonte que desarma, a TV que se desliga, sempre teste em nota HDMI. Eu vou trocar agora para HDMI, só para vocês verem como a corrente aumenta e bastante. Praticamente dobra nos 24V aqui. Ali, conectei no HDMI. O 12V continuou a mesma coisa e o 24V praticamente dobrou a corrente de consumo. Então, sempre que for fazer um teste de fonte, isso aí vale para qualquer TV, sempre testar no HDMI. Sempre se testa a TV com HDMI, onde o consumo dela é bem mais elevado.